O comando da Polícia Militar de Minas Gerais afasta os PMs envolvidos no tiroteio que resultou em duas mortes no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Os moradores da comunidade foram às ruas para protestar contra a ação da polícia. As escolas do bairro suspenderam as aulas e os ônibus não circularam hoje. Desde sábado, o clima é tenso no aglomerado da Serra. Jefferson Coelho, de 17 anos, e o tio dele, o enfermeiro Renilson da Silva, foram mortos durante uma operação policial. Os PMs alegaram que os dois estavam armados e reagiram à abordagem. Eles foram recebidos a tiro, eles repeliram essa agressão, essa tentativa de homicídio contra esses militares, dois vieram ser alvejados, socorridos. Os moradores contestam a versão da polícia. Mataram um enfermeiro, que era referência na comunidade, por ter trabalhado, ter estudado, ter chegado ao objetivo dele, e estar onde está hoje. Estava, né? Em protesto, os moradores do aglomerado da Serra partiram para o vandalismo e colocaram fogo em dois ônibus. Os protestos continuaram no domingo e mais um ônibus foi incendiado. A polícia ocupou a comunidade. Um homem acusado de incendiar o ônibus foi detido. Amigos dele tentaram impedir a imprensa de gravar a prisão. Moradores denunciaram que os PMs costumam invadir o local para cobrar propina de traficantes. O comando da polícia prometeu investigar as denúncias e afastou os quatro agentes envolvidos com as mortes.